Quem dá a última palavra O teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno Determinará o final da tua história O destino, a trajetória Somente Deus pode fazer O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou E não te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar Escute isso É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o si e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou Nunca te deixou E não te deixará A última palavra é Deus É Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar E a medicina te desenganar Do alto vem o si e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem todo poder A última palavra é dele A última palavra é dele É a última palavra é dele É a última palavra é dele Só ele tem todo poder É a última palavra é dele Só ele tem todo poder